Vamos adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória Estou de passagem aqui E esse não é o meu lugar Deus preparou pra mim Um novo lar Um novo lar Aí na sua casa, joga as palmas lá em cima e canta, vai O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar Vai, vai, todo mundo cantando O céu é o meu lugar E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou Todo mundo dançando aí na sua casa, vai Celebra ele, sai do sofá e vamos celebrar Estou de passagem aqui E esse não é o meu lugar Deus preparou pra mim O novo lar Só que acredito que vai pro céu, canta isso aí O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou E deixando as coisas que ficaram para trás Nós prosseguimos em direção ao alvo O nosso alvo é Cristo Ele é o nosso alvo Ele é o motivo da nossa alegria Sabe meu querido, você que está ouvindo aí na sua casa Eu não sei o que você tem vivido Eu não sei o que você tem passado Mas hoje eu quero declarar algo Creia, Jesus é sobre a sua vida Há algo melhor pra você O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou